Boa tarde pessoal, WGS Jardinais Mais uma vez aqui fazendo o vídeo de como fazer muda de suculenta Eu falei que eu ia estar fazendo o vídeo E hoje estou aqui fazendo um vídeo aqui Ensinando vocês como fazer muda de suculenta Se você quiser estar fazendo muda para vender, para ganhar algum dinheiro Então você consegue fazer na sua casa de uma maneira fácil e simples Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo Compartilha o nosso vídeo aí para nos ajudar E eu vou estar mostrando aqui para você Aqui tem, essa é uma vasilha descartável Você pode ver, está furada, eu furei ela Que vem com tropeiro Então você não precisa descartar Você pode furar E você vai encher de terra Conforme essa aqui também Qualquer uma das duas dá para você fazer muda de suculenta Então eu vou estar mostrando para você aqui Como fazer as mudas Aqui está Uma mudinha de suculenta Você vai comprar uma dessa aqui Com uma dessa você vai fazer umas 10, 11 mudas de suculenta Vou estar tirando aqui para vocês Para vocês verem Vou mostrar aqui Você vai tirar Você vai destacar uma folhinha dessa Tem que ter cuidado porque elas são muito sensíveis Então Depende da forma Você pode usar uma Uma tesourinha Aqui Essa folha aqui é uma muda Uma muda suculenta Vou tirar aqui para você ver Tem que tirar, está vendo? Ela tem que sair assim Ela não pode sair Rasgada Despelada Porque senão Ela não vai pegar Então tem que tirar com muito cuidado Porque se não souber tirar Ela não pega Só tirando aqui Para vocês verem Vou chegar mais perto aqui Para vocês verem A forma Você vai Segurar ela aqui E vai devagar Porque se não Ela pode Está vendo? Tirei perfeito Aqui está uma terra Essa terra está misturada com um pouco de Com pó de madeira Folha Ela está bem curtida A suculenta A suculenta Tanto que eu tenho Muitas mudas aqui que eu fiz Se você pegar um pó de madeira E misturar Um pó bem Podre Misturar com a terra Para você fazer as mudas É melhor Ela desenvolve mais rápido Eu tenho elas na terra Sem o pó de madeira E tenho ela com o pó de madeira Então no pó de madeira Ela desenvolveu mais rápido Então você vai pegar ela assim Essas folhas E vai estar Colocando elas Dessa forma aqui Só para vocês verem É simples demais Você colocou Elas dessa forma aqui Se a terra estiver seca Você vai dar uma molhada Para ela ficar úmida E aí de tarde Você pode utilizar Um borrifador E vai E pode molhar De tarde Você vai dar uma Borrifadinha nela De água Essa aqui também Que eu fiz Está vendo? Outra vasilha Diferente Você pode Estar aproveitando Para fazer Suas mudas de suculenta Aproveitando as vasilhas E depois você pode Estar vendendo as mudas E aí você vai conseguir Ganhar um dinheiro Vou mostrar para vocês aqui Aí depois Você vai Colocar nos vasinhos Esses vasinhos Esses vasinhos São baratos Você consegue comprar Até 60 centavos Cada vaso desse E aí você vai tirar As mudinhas E vai colocar Nos vasinhos E vai vender A 5 reais Ou a 7 reais Aí você coloca o seu preço Você está vendendo Eu vou mostrar para vocês Olha como está As minhas mudinhas de suculenta Só para vocês Olha para vocês Olha para vocês Verem Tudo as folhinhas Vou chegar bem próximo Olha que coisa mais linda Todas Já crescendo Daqui a uns tempos Chega já o tempo Já de fazer A mudança dela Então Se você está parado Em casa Não tem nada O que fazer É Uma multa de suculenta Dessa Custa 4,90 Não chega a 5 reais Dependendo do lugar Que você comprar Tem lugar que é 5 reais Ou até mais Com uma muda dessa Você consegue fazer Umas 10 a 15 mudas Só para você ver Então O vasinho Esse frasco É bem baratinho Você não vai precisar Comprar a vasilha Você vai utilizar Isso que você acha Até na rua O pessoal joga muito fora Então Você Tira uma Dúvida E você vai ver Quanto você vai lucrar Fazendo as mudas Suculentas Em casa Com Simplicidade Terra Vai gastar Em média Vamos dar um exemplo Aí 15 reais Você vai fazer Bastanta muda E aí Depois você vai estar Vendendo E lucrando Aí Elas não demoram Muito tempo Para estar crescendo Em média De Dois meses Aí você vai começar A ter um resultado Aí Das suas mudas Suculenta Então Se inscreva no canal Compartilhe o nosso vídeo Aí Para nos ajudar E depois Eu vou estar mostrando Vocês Como fazer Muda De jave E a suculenta Pessoal Você Além de você Fazer Com Com as folhas Aqui Quando você destacar Vou destacar Aqui Vê se eu consigo destacar Aqui Quando você acabar De destacar Aqui Você pode pegar Uma tesourinha Dessa E cortar Aqui Vendo Você cortou Essa aqui Você coloca Lá na terra Ela vai criar Uma raizinha Aqui E vai virar Uma suculenta E vai ficar O calinho Dela Aqui Tronco E ele vai Brotar E vai dar As folhas Novamente Dessa forma E aí Você vai tirando Muda Então É simples demais Você está criando Um ótimo resultado